Oi cerejinhas, tudo bem? Aqui é a Saskia e hoje eu estou aqui de volta na Magic Power para a convenção de inverno, primeira edição. Vem conferir como é que está aqui hoje. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E se você tira uma, volta no topo, na posição que você quiser. Graças a Magic Power, segue lá no Instagram. E se você tira uma, volta no topo, 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 no topo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai meu Deus do céu. Aêêêêêêêêêêê. Ele veio pra Catar hoje 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 Aqui a gente tá fazendo as fotinhas, com o povo, olha só, descansando, né, porque quem vê close e não vê corte, é isso mesmo, e vou mostrar quem chegou aqui pra vocês, olha que gostosa que tá aqui, olha essa menina que linda, gente, segue lá, segue lá, vai, 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 vai dar em posse, vai, vai, ai, eu amo essa menina, vai escolher, vai escolher, vai escolher, vai escolher, tá escolhendo, segue a menina, ó, ela sabe o que tá fazendo, a nossa maravilhosa Leticia chegou gente já bateu palmas, já gritamos, vamos fazer isso de novo não coitados, nós vamos expulsar a gente da loja aqui hoje, vamos nos expulsar, estou falando para vocês aí gatinha, ela trouxe as tinhas, já que não tem criança vai pintar a gente, tá? vai pintar a gente vai pintar a gente, vai cortar a minha cara, você já levou, já? no último rolé, vai botar na minha mentira! quando ela faz aqui, uma tatu, um gatinho bonitinho aqui no meu braço e ela está detonando ali, maravilhosa, você viu? é assim que pega o gato, acabou que ela me diga maravilhosa, eu vou detonar isso no algodão, no algodão doce, delicioso gente, minha amiga acabou de fazer um gatinho, está a luna escrita aqui no meu braço agora, ela vai passar um pózinho, a gente é louca dos pós, né amiga? isso pegou muito é a louca do pó, somos todas as loucas do pó sabe o que eu descobri quando eu estava escolhendo o cabelo? você viu meu cabelo, né? tá lindo, não tá? então, eu tenho alergia a pó descolante mentira! eu quase morri sério né Tê? eu quase morri lá? lá no salão? eu quase morri, não morri? morreu por quê? nossa, mas foi como? aí, eu enchei, eu fiquei vermelha, eu quase morri eu estou andando agora com antialérgicos hoje em dia hoje em dia era o pincel olha ele a Jasmine ali, consultando as tranqueiras lá do Sultão olha esses dois aqui o que está acontecendo aqui? eu vou ficar com ciúme olha a regra do rolê hoje é as duas é fazer a foto ali e agora fazer um desenho lá, já é, tem dois reais tem que fazer, tem que fazer um desenho ah, vamos, vamos ah, tá, chega no desenho ah, ah ah peraí que eu estou passando meu Deus tá rolando uma pintura aqui olha gente, aqui já está no verde no verde ela está na esmeralda olha o curioso verde da cor daquelas... eu falei, é o verde, né? olha a mãe dos olhos dele ah, você veio lá perto da casa dele que é uma parada verde não mentira pernafada deixa e aí galerinha, o nosso rolê acabou em pizza finalmente minha amiga ela aprovou comendo ai meu Deus espero que vocês tenham gostado curte aqui a Magic Flower né, menina, vai conhecer curte lá o novo insta da Lê que ela está fazendo maquiagem artística e olha que ela conseguiu ai, finalmente vai já está até assinado, né galo é isso aí gente beijinhos é isso aí eeeee ee 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 Obrigado.